Boa noite. Boa noite, pessoal. Retomando hoje, nossa quinta-feira aqui de conversa, tá? Para a gente falar aqui um pouco de Light Steel Frame, falar aqui um pouco de materiais construtivos, tá? Queria aí que o pessoal fosse se apresentando para eu saber quem é que está por aí. Olha aí o pessoal já com saudade do sino, já quem já me conhece, sabe que eu moro do lado da igreja, né? Olha, quem está aqui pelo Instagram, tá? Lembrando, essa live vai ser feita pelo Facebook, tá? Então, vai lá para o Facebook da Quante, que é lá que você vai ter ali a nossa conversa, vai poder ali perguntar, fazer as perguntas para o Luiz. Então, assim, eu deixo aqui aberto no Instagram, mas a nossa conversa principal é aqui no Facebook, tá? Então, lembrando aí a todos, essa sessão indireta, essa live, faz parte de uma série que a gente já está fazendo já há algumas semanas, chamado Quinta do LSF, que é onde a gente traz aqui alguns convidados, às vezes sou eu falando sozinho aqui sobre um tema específico, e o objetivo é a gente trazer mais informações, seja para os construtores, seja para os clientes finais, os donos de obra, para que vocês possam estar bem informados e poder decidir se esse sistema construtivo é o ideal para você. Não vai ser o ideal todas as vezes, mas eu te garanto que vai ter muitas situações, vão ter muitas situações onde você vai tirar proveito do Light Steel Frame. Além dessas nossas conversas aqui, de quinta-feira à noite, eu tenho também uma outra série, que é o ABC do ASLEV, ABC do LSF, que é uma coleção de dez vídeos, onde eu falo ali também de alguns temas, esse sim é direcionado aos construtores, então, assim, aqueles construtores que ou nunca realizaram obras em Light Steel Frame, ou estão ali na sua primeira e segunda obra, ainda estão se organizando, então, assim, eu criei um conteúdo com dez vídeos, a gente já colocou alguns no ar e ficou também com esse intervalo agora ali durante o período de férias, e na segunda-feira a gente retoma com esses vídeos, tá bom? Então, pessoal, já não vou enrolar muito, eu quero aqui convidar, chamar para a nossa conversa o Luiz Magalhães, tá? O Luiz, ele é o proprietário da Eurobuild, que é uma empresa que eu descobri aqui no Facebook, através das publicações, nos grupos de Light Steel Frame e tudo mais, quando a gente estava definindo o conteúdo que a gente queria apresentar para os alunos do curso online, eu entrei em contato com o Luiz, foi uma conversa muito boa, a gente acabou fechando uma parceria para o curso online, mas também que isso aí vai se estender muito mais além disso, tá? Mas assim, eu não vou gastar muito tempo aqui, eu vou já convidar o Luiz e pedir para ele se apresentar um pouco mais, falar um pouco mais da empresa. Luiz, boa noite, seja bem-vindo, espero que você esteja bem aí. Eu ainda não consegui tirar férias, não sei se o Luiz já tirou alguns dias de férias ou não. Também não, também não. Também não, também não. Então, a gente ainda está no ritmo de trabalho. Luiz, para quem não te conhece, para quem não conhece a Eurobuild, para quem já viu ali uma ou outra publicação no Facebook, como foi o meu caso alguns meses atrás, me explica aí como é a sua empresa, onde que você está, quem que você atende, qual é o objetivo, quais são os principais produtos, para a gente ter esse início dessa conversa. Ok. Bem, é assim, a Eurobuild foi uma empresa relativamente recente, foi criada em 2018, e as grandes áreas que nós estamos presentes é a parte de isolamento, impremiabilizações, drenagens, ventilação, e depois temos aqui uma outra gama na parte de acabamentos, que lá está, tem a ver com a própria gama de produtos que as marcas que nós representamos possuem. E lá está, nessa situação, conseguimos cobrir aqui uma grande, uma vasta área da construção. Estamos sediados na zona de Coimbra, mais propriamente em Cantanheiro, como aquilo que fazemos é, maioritariamente, a representação de marca, nós fornecemos para todo o país. O nosso público-alvo será sempre o aplicador, o construtor, o profissional, lá está. E aquilo que nós tentamos fazer é não vender um produto, mas vender uma solução. se temos determinado problema ou determinado objetivo, nós tentamos arranjar solução para esse mesmo problema ou esse mesmo objetivo, se for parte integrante desta nossa área. Lá está. Resumidamente, é isto. Depois, em termos de pequenos promenores, isso podemos debater mais da frente. E, engraçado, você está me falando, você não está ali na zona de Lisboa, você está aqui mais para o centro do país, está um pouquinho aqui acima de mim, que eu estou em Leiria, mas é engraçado, porque antes de a gente ter nossas conversas, eu já tinha visto os teus produtos nas obras do Flaviano, da Obras Net, quando eu estava conversando com o Flaviano, também falando sobre os produtos que iam ter na formação, ele falou, não, Luiz, gente boa e tudo mais. E aí eu imaginei que a tua empresa, a tua loja fosse lá, mesmo em Lisboa. E aí, depois, a gente foi trocando ideias, falou, não, Renato, olha, eu estou aqui em Coimbra, mas não te preocupa que eu atendo o país todo. E, assim, pela conversa que a gente teve, eu vi que, assim, acabou que por essa gama de produto que você escolheu e tudo mais, acabou que isso te levou muito tanto para se aproximar aí do mercado, do Asuleve, do Woodframe. Eu tenho visto também, vocês também acabam estando presentes muito ali nas discussões do Passive House. Me conta um pouquinho disso daí, como isso foi intencional, isso acabou sendo... Me conta um pouco dessa situação. Ok. Aqui, a situação prende-se sempre com... E vamos falar aqui um pouco sobre a vasta gama de produtos que nós temos. e, nessa situação, praticamente, os nossos produtos são mais para uma parte de eficiência da própria construção. Não só no isolamento térmico, mas, depois, lá está, também cobrimos a parte da estanquidade ao ar, que todos estes pormenores são muito importantes para uma Passive House. Nós também somos parceiros Passive House, com várias marcas, Fome Glass, Proto Lima, Proto Atlas, Visor Rock, pronto, várias marcas que estão presentes nesta parceria, porque, lá está, faz todo o sentido. Neste momento, por uma pessoa que está a construir, se pensar um pouco mais à frente, não é um custo muito superior tentar ir para uma Passive House, tentar ir, assim como... E a Passive House é global, não tem a ver apenas e só com o método construtivo. Lá está, aqui o que nós temos é várias gamas de produtos que se podem adaptar a qualquer tipo de método construtivo. Quanto à parte do LSF, claro, podemos falar nas barreiras para vapor, nas barreiras para chuva, na situação da estanquidade ao ar, na situação também de isolamento térmico, várias questões que podem ser vistas na Eurobida. Pois. E é engraçado aqui, pessoal, assim, quando eu contactei o Luiz, vi o material dele, falei, Luiz, eu vi aqui o teu site, vi aqui as tuas publicações, achei interessante determinado material, mas me envia aí um pouco a tua gama de produtos. E, assim, foi uma coisa tão diversa que até eu mesmo fiquei ali um pouco surpreso, que eram materiais que eu não conhecia. E eu até falei, Luiz, vamos escolher aqui dois, três materiais para a gente poder abordar aqui nessa sessão em direto, porque, assim, se a gente também abordar muita coisa, acaba não falando com propriedade sobre alguns materiais. Então, assim, eu escolhi dois materiais, mas a gente acaba aqui, depois, na sessão de perguntas, abrindo um pouco mais. Mas, assim, são dois materiais que eu gostei muito. O primeiro é esse aqui, é o tal do Phone Glass. Eu já estou aqui com a minha amostra, o Luiz está com a deles. Essa amostra aqui vai também nas boxes que vão para os alunos, para os 50 primeiros alunos do nosso curso online. Mas, lembrando o seguinte, esse curso online funcionou da seguinte forma. A gente foi para um armazém, um armazém da Obras Net, lá em Sintra, e montou todas as... Digamos assim, a gente executou todas as atividades que a gente iria realizar num curso presencial. E esse ambiente, esse armazém, ele vai ficar aberto para receber visitas, seja de construtor, seja de dono de obra. Por enquanto, enquanto a gente ainda está com essas situações, restrições da COVID, isso ainda está um pouco fechado. Mas, penso eu, que lá mais para o final do ano ou até mesmo no início de 2022, a gente vai começar a fazer eventos presenciais e vamos convidar aqui a malta toda para conhecer os materiais, para ver lá de perto, para bater na parede e tudo mais. Mas, Luiz, me conta aqui um pouquinho disso aqui. Isso aqui eu fiquei impressionado pelo seguinte, né? O que a gente costuma utilizar no aço leve, o que é que é? A gente faz ali nossa placa de betão, coloca ali uma tirazinha de tela asfáltica, como se fosse uma banda acústica do gesso cartonado, só que a gente não recomenda a banda acústica, porque não é um material que ela aguenta muito peso, então, realmente, a gente passa para uma tela asfáltica, tá? Só que, assim, aquela tela asfáltica é mais para evitar o atrito do aço com o betão, né? Evitar ali algum ruído, mas não tem, assim, grandes isolamentos térmicos, pode ser que ainda passe alguma coisa. E aí, quando o Luiz me falou desse material, eu falei, não, Renato, isso aqui, você vai ver nos catálogos que está sendo utilizado ali, mostra muito em alvenaria, mas isso também pode ser utilizado no aço leve. Ou seja, você tem ali a sua placa toda direita, faz ali, digamos, como se fosse uma fiada de alvenaria e, por cima, aplica o aço leve e vai embora com a construção toda isolada, né, Luiz? Eu fiquei até um pouco preocupado, falei, Luiz, isso aqui aguenta mesmo o peso? Não aguenta? Eu peguei a carrinha do Flaviano, a gente passou por cima lá dos blocos e está tudo perfeito. Me conta um pouquinho desse produto aqui, porque eu sei que não é só nessa situação da gente, digamos assim, fazer um lintel de arranque da obra. Eu vi que esse produto também pode ser utilizado em muitas outras maneiras, não é? Certo, pronto. Isto é o fome de laço. Fome de laço praticamente é espuma de vidro se quisermos fazer a tradução rigorosa. É um produto, é um material isolante, é um isolamento térmico que tem várias características. Estas características que uma pessoa consegue encontrar, digamos, de uma forma separada em outros produtos. Praticamente, este produto consegue reunir todas essas características. Neste produto em específico que o Renato está a referenciar, que é o Perinzu, que é, digamos, um bloco para servir de primeiro bloco de assentamento, quer seja do Aço Leve, quer seja da restante alvenaria, é um bloco que serve para isso mesmo. Serve para cortar a capilaridade e isolamento térmico. Consegue aguentar, temos duas versões, temos a versão standard e a versão high load. A versão high load é mais indicada para a alvenaria, porque existe um peso superior. A versão standard para o LSF ou para a estrutura de madeira, pronto. Para uma construção leve é sempre perfeitamente possível de ser utilizada. Aqui, o que nós vamos ter é um 3 em 1. Vamos ter o corte da capilaridade, vamos ter um isolamento térmico, que era aquilo que há bocado estavas a referir, que com apenas e só a tela asfáltica não garantimos, não garantimos, porque a tela não faz isolamento térmico, e depois temos aqui um suporte para conseguirmos colocar o aço leve e seguir daí com a construção que nos estávamos a dizer. É um produto muito simples de aplicar. Isto praticamente, nós temos a laje de betão, isto é feito uma cama de massa, de cimento, uma cama de argamassa, é instalado o bloco de perinzul e as juntas verticais não são preenchidas com o cimento, porque senão poderia haver aí a capilaridade na mesma assubira do laço, não são preenchidas e é seguir com a parte toda perimetral da habitação, pode ser também usado nas paredes interiores, porque elas estariam na mesma em contato com o betão, pode ser utilizado também nas paredes interiores, lá está, a seguir daí nós podemos colocar toda a estrutura, fazer toda a montagem do aço lento, isto quanto a este produto, a Fondolas é uma marca que tem variedíssimos produtos, sempre em espuma de vidro, dependendo do caso a que se destina, temos soluções para coberturas onde se pode aderir diretamente telas asfálticas, temos soluções para pavimentos onde a seguir pode ser colocado apenas e só uma pequena betonilha e está feito, lá está, é um produto que comprime várias características, resistência mecânica sendo uma delas, o isolamento térmico, o corte da capilaridade, estabilidade dimensional, resistência aos bichos, é que muita coisa. Eu vi recentemente agora, acho que foi essa semana, uma publicação de vocês utilizando o Perensu para, não o Perensu, o Fonglass para fazer ali uma cobertura com uma pequena pendente, um terraço com uma pequena pendente. Nesses casos, você já encomenda esse material com essa inclinação ou você faz o corte em obra? Como é que funciona isso? É assim, existe o sistema Cricket no Fonglass, que é um sistema onde, pronto, mediante o projeto, é sempre pensado mediante o projeto e este sistema, onde nós temos que ter a planta da cobertura, a altura mínima onde nós vamos ter a pendente e depois, a partir daí, as placas são produzidas com a pendente indicada. Ora, é só um passo em termos de aplicação, não temos que andar com botonilhas de nivelamento, não temos que andar com nada disso, é só um passo que é a aplicação do Fonglass e a seguir a impermeabilização, lá está, asfáltica, polietil, o que for. E eu vou te falar que assim, eu fiquei encantado com esse material pelo seguinte, tem muitas obras, principalmente ali na primeira, na segunda obra de um construtor que está indo para o Aço Leve, é o seguinte, ele, enfim, ele encomenda a placa de fundação, a placa de betão a um empreiteiro convencional ou então a própria equipa dele mesmo está fazendo ali a primeira placa, deixa aquela placa ali um pouco irregular, eu falo irregularidade, sei lá, de um centímetro, meio centímetro, que para a alvenaria não é grandes coisas, mas para o Aço Leve é muito. Então, em muitos casos, eu tenho que recomendar para os construtores fazer um lintel de betão para regularizar a zona onde vai receber as paredes. quando eu vi esse material, eu falei, opa, ótimo, porque ao invés de fazer toda aquela confragem, aquele tudo, de preencher ali com betão, esperar curar para depois colocar, enfim, a estrutura em cima, a gente pode trabalhar isso aqui como se fosse um tijolinho, faz a regularização, é um serviço muito mais rápido, muito mais limpo, enfim, eu gostei muito, isso daqui eu já estou colocando em alguns projetos e eu acho que tem tudo aí para a gente avançar com isso. É um produto que realmente tem muitas características e para o Aço Leve é uma grande mais-valia. Não só, lá está, o Aço Leve é sempre caracterizado como sendo uma construção mais rápida, se nós tivéssemos aquela parte toda, como disseste, fazer a cofragem, tirar os níveis todos, etc, vai consumir muito tempo algo que é contraproducente com o coletivo, isso aí com o Aço Leve. Isto aqui é muito mais rápido. É, o Aço Leve é aquilo que eu falo, a gente consegue fazer uma obra muito rápida, mas a gente também tem que gastar um tempo grande no planeamento de obra. Muitas vezes, eu já atendi clientes que falam, ah, Renato, vai ser uma coisa rápida, ok, mas se você não tem o cuidado do planeamento de obra, de poder encomendar ali as coisas a tempo, é muito complicado. O próprio Aço, por exemplo, se a gente estiver falando hoje em dia de um projeto de estabilidade e preparação de obra, hoje em dia eu trabalho mais ou menos com prazo de dois meses, né? E às vezes o pessoal se assusta, pô, Renato, mas tudo isso, é, tudo isso, porque tem muitas etapas de ir e voltar informações do projetista com o construtor, olha, como é que você vai fazer a betonilha, como é que você vai fazer a cobertura e tudo mais, para que a gente afine todas essas informações para que na hora de executar obra a gente não tenha, a equipa de obra não tenha que ficar pensando em soluções, já está tudo pensado isso previamente. E aí, Luiz, apareceu aqui uma pergunta aqui do Nuno Fernandes interessante, nessa situação da gente utilizar aqui o Fonglass, enviar um projeto para que seja feita ali uma cobertura com uma pequena pendente utilizando esse sistema, a gente pode considerar um prazo de encomenda de material de quanto tempo? De um mês, de dois meses, é mais, é menos, só para a gente ter... Estamos a falar no Perinzu ou no Dependente? Não, não, na situação da pendente que é uma coisa mais sob medida, digamos assim. Ok. No Dependente é assim, vai sempre ter a ver com a área, com a dimensão que estamos a ter e depois, obviamente, com as alturas que nós temos que jogar. Por quê? O Fonglass é um produto que podemos ter espessuras até 200 milímetros, 250 milímetros. Não há qualquer tipo de problema e é um produto que nessas espessuras existe na mesma em stock. Agora, estamos a falar é no corte da própria pendente e nessa situação o sistema Cricket é sempre considerado um sistema com um tempo de produção de 15 dias, 3 semanas, 2 a 3 semanas. Isso é tranquilo porque normalmente quando eu trabalho com aço cortado à medida, pelo menos assim, eu peço do cliente olha, 12 dias úteis com o projeto pronto, 12 dias úteis para a gente ter ali o material. Então assim, você tendo isso especificado no início do projeto, tranquilo, você tem tempo de encomendar o material sem problema nenhum. Exatamente. Falou agora, Luiz, dessa espessura, o Penrisu ele também chega aos 250 milímetros? É assim, o Penrisu também pode ser produzido até aos 200 milímetros. Normalmente, existem 3 espessuras de standard, 5 centímetros que é esta, é comum, e para Portugal, lá está, sendo este bloco um bloco específico para corte de capilaridade e isolamento térmico da zona onde o aço leve vai assentar, os 5 centímetros chegariam, mas, porventura, pode haver um projeto que seja necessário altear mais por algum motivo. Aqui nós temos os 5 centímetros, os 6 centímetros e os 10 centímetros como sendo espessuras ou alturas standard. Depois, o período de produção, lá está, mais de uma vez, 2 a 3 semanas, nós podemos produzir o pé em sul com a espessura que for necessária. Perfeito. Eu te perguntei isso pelo seguinte, normalmente, quando a gente trabalha com essa solução do lintel ali sobre a placa, normalmente, eu costumo falar para o construtor executar esse lintel na espessura da betonilha que ele vai trabalhar. Então, assim, se o construtor é aquele que gosta de passar todas as tubagens por dentro da betonilha, seja água, elétrica e também esgoto, a gente está falando ali de uma betonilha de 10, às vezes 15 centímetros. Se ele já passou o esgoto por baixo da placa, aí ele já consegue trabalhar com uma betonilha até de 5 centímetros, que é perfeitamente viável. Então, eram mais, assim, essas dúvidas que... Sim, sim, sim. Olha, pessoal que está assistindo aí a live, se vocês tiverem dúvidas, não sei se vocês já foram aí ao site, ao Facebook, ao Instagram, da Eurobuild, vocês vão ver ali vários materiais, a gente ainda vai falar aqui de alguns materiais, tanto da gama do Etics, ali, do sistema mais tradicional, mas eu vou já entrar aqui num produto aqui que eu gostei muito aqui, que são as fitas aqui de pedaço. Então, olha, ele já está ali com a dele também pronto. Então, assim, a gente vai falar agora sobre esse material aqui, depois vamos falar um pouco sobre os materiais de Etics, alguns acessórios e tudo mais que ele mostrou que são bastante interessantes, mas quem tiver dúvida pode ir colocando aí no bate-papo que a gente vai respondendo ao longo do tempo, tá? Luiz, uma confissão aqui. Eu trabalho aí com aço leve pelo menos aí uns 10 anos, né? Sempre trabalhei ali com a minha barreira de proteção contra o vento, contra o ar. Aqui, as pessoas, às vezes, chamam esse material de barreira para vapor quando nem sempre é uma barreira para vapor, mas, enfim, o pessoal conhece como barreira para vapor, né? E, assim, eu vou te confessar, nesses 10, 11 anos em nenhuma das minhas obras eu cheguei a utilizar a fita de vedação, que é o que, digamos assim, é indicado em todas as obras, mas que aqui em Portugal, se você for comprar aqui uma barreira de proteção contra o vento, uma barreira de para vapor, é muito difícil você encontrar essa barreira essa fita de vedação, né? Então, assim, o Luiz mandou lá para a nossa formação aqui alguns rolos desse material, esse material é fantástico, adere muito bem e a gente conseguiu fazer ali nas emendas, trabalhar muito bem a vedação. Mas, Luiz, eu sei que, além desse daqui, você também deixou dois outros materiais, dois outros produtos lá que é para a gente utilizar na zona das castilharias e tudo mais. A gente não chegou a utilizar esse durante o curso, mas a gente vai também enviar amostra para os alunos, mas eu queria que tu me falasse um pouco tanto desse produto aqui que a gente utilizou quanto daquele outro, que é um branquinho e um negro, não é isso? Exatamente. É. Me conta aí um pouquinho aí da diferença deles. Pronto. É assim, nesta questão da estanquidade, e lá está, aqui podemos colocar a tal barreira exterior, a barreira interior, mas nesta questão desta parte da estanquidade, nós temos sempre que pensar que se estamos a utilizar uma tela de estanquidade, obviamente ela não pode ser descontínua. Se for descontínua, isso será um mal maior. É quase a mesma questão de que nós podemos comprar, adquirir os rolos em lá mineral com o papel craft numa das fases ou o papel de alumínio, mas lá está, um dos grandes erros é que depois não existe a selagem das juntas destes rolos de lá. E aí também é muito mais difícil fazer a selagem correta, porque lá normalmente é mais fofa. Pronto. Aqui a questão é mesmo esta, é, nós temos que garantir que toda, lá está, neste momento também, só apenas um à parte, as telas para vapor não são apenas e só para vapor. Por exemplo, eu também deixei a tela Intel Plus lá em vocês e lá está, esta barreira é uma barreira para vapor, é uma barreira estancolar, é uma barreira bidirecional, isto é, cada vez mais as próprias fábricas, as próprias marcas, estamos a falar da marca Proclima, que é uma das maiores marcas deste tipo de produtos de estanqueidade, quer seja para interior ou para exterior, do Mundo, é uma marca alemã da qual a Eurovinda é representante para Portugal e lá está, neste momento nós não estamos a falar que uma barreira para vapor é apenas um plástico, neste momento uma barreira para vapor já é muito mais do que isso. Então, para se conseguir uma correta vedação, uma correta estancidade, lá está, teremos que usar a tal fita que vai fazer a selagem ou a união entre telas. Isto porquê? Porque se nós não fizermos isto, vai-se criar ali pontos de, e aqui eu não vou exagerar, é mesmo pontos de enorme pressão onde as condensações poderão ocorrer exatamente nesses pontos. E é isso que nós não queremos. Entre aspas, para fazer mal feito, mais vale não fazer. é mesmo assim, mais vale, mais vale ter, e lá está, o valor destas, destas fitas, e vocês já sabem, mas isto depois, eu tenho todas as tabelas de preço perfeitamente disponíveis publicamente, sem qualquer problema, é tão residual que numa obra praticamente não chega a fazer, a fazer moça, como se diz, não chega a magoar o cliente, e lá está, vai sim, vai sim trazer uma mais-valia à construção. Uma mais-valia à construção. Pronto, esta tela, esta tela não, desculpa, esta fita é uma fita que dá para fazer selagem não só entre as nossas telas, as telas de interior, que é em tel plus, as telas da exterior de para chuva, para vento, coberturas, fachadas ventiladas, temos uma tela que também ontem ou anteontem nós mostramos que é uma tela para coberturas e fachadas totalmente adesiva. Eu vi essa tela, achei bastante interessante, se você puder falar um pouco mais dela, ela é autoadesiva, essa tela? É, esta tela, a parte traseira da mesma é totalmente adesiva, nós conseguimos colar esta tela diretamente ao USB, e depois, qual é uma das grandes vantagens? a superfície da mesma pode levar com, pode receber cimento, não existe problema em receber cimento, portanto, se nós quisermos pelo lado exterior do USB colocar a nossa tela Solitex adeve e a seguir o sistema ETIX é perfeito porque vamos garantir não só que a madeira não absorva a água que normalmente os cimentos escola do ETIX têm, mas também vamos garantir que a estanquidade está assegurada. Lá está, é um produto não vamos dizer que é recente, é um produto que já tem algum tempo, mas cada vez mais está a vir a ser utilizado por causa desta grande vantagem de ser toda aderente pela parte de trazer, toda aderente. Eu vi nessa publicação ele sendo aplicado em paredes, mas sendo aplicado também em lajes, ele chega a substituir uma tela asfáltica? Como é que, o que é que tem que ser aplicado por cima dele? Me explica melhor isso. Ok, estas telas, é assim, elas podem ficar expostas, esta tela até pode servir apenas como por alguma razão não se consegue avançar com a obra e teremos que proteger o OSB. Nós podemos colocar esta tela, esta tela pode ficar exposta durante seis meses, sem qualquer proteção, mas normalmente estas telas são sempre pensadas como sendo no caso das coberturas, as subtelhas, não é? São sempre pensadas como sendo e então estas telas necessitam sempre de ter proteção. Quando eu falo em proteção, diz isso. Não, eu falo o seguinte, por exemplo, a proteção que você vai falar é mais uma proteção mecânica dos raios solares, por exemplo, se eu jogar uma camada de brita, algo do gênero, a impermeabilização já vai ser garantida por essa tela, é isso? Sim, mas lá está. Nós estamos a falar de uma tela que é bastante fina e a brita, por muito boa que seja, pode ter sempre pequenas pedras mais aguçadas que ao estender a brita e tudo mais pode ferir a tela e ferir a impermeabilização e não termos a correta impermeabilização. Não é um produto indicado para brita, por assim dizer. Mas, por exemplo, imagina que tu tens o OSD como última face e a seguir ao OSD a parte do isolamento está toda por baixo, imagina, e a seguir ao OSD colocas zinho. Perfeito. Perfeito. Ah, ok. Colocas isto para não haver a situação dos condensados e zinho. Pronto. Perfeito. Por exemplo, isto, várias, várias opções. Lá está. É uma tela muito versátil e ao mesmo tempo ao ser totalmente adesiva nós garantimos e a adesão da tela a aplicação, aliás, a aplicação da tela apesar de ser totalmente adesiva ela tem, digamos, uns canais para o ar conseguir sair e então a adesão ser correta depois para conseguir retirar a tela é que é muito mais difícil. E a instalação dela é complicado é uma espátula de PVC? É uma espátula se for nas fachadas uma espátula de PVC eu creio que cheguei a deixar algumas espátulas de plástico lá na na própria na própria obra no armazém do Obras Net se for no piso na laje aquilo que precisará ser utilizado é uma própria vassoura por exemplo porque como eu disse esta membrana esta membrana na parte da aplicação ela possui uns pequenos canais de ar que fazem com que o ar seja expelido e a adesão fique totalmente correta. Existe o passo a passo nós também temos o passo a passo no nosso site no produto em questão existe o passo a passo que é muito simples de perceber e lá está é uma tela como eu disse bastante versátil e que tem tido aqui diz isto. Luiz eu vou fazer um anúncio que eu não combinei contigo a gente vai fazer um evento presencial seja lá no armazém do Flaviano em Sintra seja na tua loja aberto não só para os alunos para a gente poder mostrar esse produto e também as outras barreiras barreira de vapor barreira de ar que isso são materiais muito interessantes e que realmente para quem nunca utilizou gera dúvidas esse material eu não conhecia uma das grandes digamos assim dificuldades que a gente tem quando vai utilizar o USB o que é? eu falo olha tem que proteger o USB e tal utiliza uma barreira de vapor mas aí depois a gente não consegue colar com argamassa o sistema Etics então isso era sempre uma grande confusão e assim eu fiquei agora muito animado com essa solução Luiz só para a gente não deixar passar aqui surgiu uma dúvida aqui em relação ao foam glass está o Pedro Lopes perguntando aqui em relação a fixação com bucha química o que acontece Pedro nesses casos de utilizar o foam glass a gente tem que ter um varão roscado suficiente para atravessar o foam glass e chegar lá no bloco na placa de betão quando a gente já utiliza um lintel de massa de betão a gente já tem esse cuidado de falar olha além da altura do lintel o varão roscado tem que descer pelo menos 10, 15 centímetros então com o foam glass também é a mesma situação o foam glass vai receber a carga mas o teu varão roscado tem que ir mesmo lá até o fundo olha aí Luiz o Paulo Ferreira aqui está perguntando não dá para aplicar o foam glass com a ditra dá sim senhor dá sim senhor uma das uma das situações como eu disse o foam glass tem vários produtos e quando eu digo vários produtos não é não é porque o foam é sempre foam glass quando eu digo vários produtos tem a ver com o facing de cada um dos produtos nós temos facings betuminosos nós temos sem qualquer tipo de facing nós temos facings de velos de vidro que lá está com o facing de velos de vidro nós podemos aderir ou podemos aplicar cimento escola diretamente ao foam glass o que é que acontece esta solução que foi questionada nós conseguimos praticamente um sistema de isolamento e impermeabilização com uma redução de espessura brutal porque normalmente e isto quando por exemplo queremos colocar cerâmica ou pedra natural normalmente o que acontece é que numa renovação é necessário isolamento térmico e impermeabilização e o cliente quer imagina um terraço por cima de uma sala e o cliente quer na mesma continuar com o cerâmico é muito difícil nós conseguirmos ter estes 3 pontos com uma baixa altura isto é isolamento térmico impermeabilização e cerâmico na mesma é quase impossível nós termos isto com baixa altura o que é que acontece nós com o foam glass devido a ele ter uma resistência mecânica brutal devido a ele ter o facing não é este mas devido a ter produtos com facing em véu de vidro nós conseguimos fazer aderir um cimento cola e aderir a ditra em cima do foam glass ora 6 centímetros a ditra 25 tem 3 milímetros nós com 7 milímetros conseguimos ter o sistema de impermeabilização e isolamento garantido algo que se estivéssemos a ir para uma solução de tela asfáltica XPS de tonilha nada que menos de que 12 13 centímetros o que lá está peso da tonilha o próprio sistema de isolamento etc não era tão capaz como este como este que estamos a tratar é uma das outras aplicações que nós temos o foam glass eu já vi aqui se dá para ser etix o foam glass é possível ser etix é possível ser fachada ventilada isto é ser isolamento para etix ser isolamento para fachada ventilada é muito 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 versátil e isto tem a ver como eu disse com todas as características que ele tem que são muitas mesmo resistência aos raios UVs ah uma coisa não não é para ficar exposto isto é e este produto tem sempre que levar um revestimento seja nas coberturas seja nas fachadas seja seja onde for tem sempre que levar um revestimento ok ok porque eu vi aqui não sei quem foi foi o Pedro Lopes a perguntar se era possível usar nas fachadas e se fosse se era resistente aos ouvidos é assim é sempre necessário ser revestido sempre sempre pois não e eu acho que o único cliente que vai querer uma fachada com essa marca aqui é a fabricante fora ele não quer o nome da marca lá na frente da minha casa mas olha o Pedro fez aqui uma questão não sei se a gente vai conseguir responder mas é o seguinte na reação da bucha química com a composição química do fond glass não sei se isso vai ter alguma interferência em relação a aderência eu não me preocuparia muito na aderência da bucha química ao fond glass a bucha química tem que aderir mesmo ao maciço de betão mas enfim poderia ser que houvesse alguma reação química é assim em princípio em princípio e isto eu teria que questionar aos técnicos da própria fábrica mas é assim em princípio não haveria qualquer tipo de problema porque estamos a falar de um inerte isto fond glass espuma de vidro isto é cristal portanto isto é um inerte não como é que eu ia explicar não iríamos ter qualquer tipo de contraindicação na utilização desse tipo de químico o fond glass no próprio sistema fond glass existem produtos betuminosos produtos bicomponentes betuminosos produtos a quente produtos a frio e lá está é um produto como eu disse é muito versátil e em princípio não haverá contraindicação quanto a essa reação em princípio mas era uma questão a colocar ok Luiz só para a gente concluir essa parte aqui do fond glass você me falou lá que já está utilizando aqui em Portugal em algumas obras de reabilitação para fazer ali a betonilha e tudo mais onde mais que tipo de outros usos os teus clientes portugueses estão fazendo desse produto para que tipo de serviço você tem vendido esse material pronto o fond glass tem sido vendido para a situação do pé em azul né a primeira fiada de blocos para alvenaria essencialmente temos obra também já com o fond glass aplicado diretamente em cima lá está uma solução de terraço uma solução de impermeabilização e isolamento o fond glass aplicado diretamente e depois a ditra por cima sem qualquer tipo de problema temos também outras soluções que é o caso de servir de isolamento antes da colocação de um piso radiante por exemplo lá está devido a ser isto em renovação onde aquilo que nós tínhamos era naquela casa praticamente não havia piso o que era era só os linteis e isto foi quase a centíssima da terra como faz o código da capilaridade e tem esta resistência mecânica aquilo que foi feito foi um preenchimento com brita e o pó de pedra pois bem acamado o fond glass e a seguir o sistema de piso radiante lá está cá em Portugal raramente ou poucas vezes tem sido utilizado também como sistema de assentamento para caixelarias ok também é possível exatamente também é possível com este produto a Eurobil tem outros produtos para esse fim mas o foam glass também é possível para fazer essa aplicação eu não tinha pensado nisso mas realmente agora é uma solução muito interessante vou começar também a especificar isso nessas situações exatamente o foam glass também dá para essa situação boa boa Luiz o que eu ia te perguntar aqui agora era mais alguma coisa do foam glass mas depois depois eu recordo deixa eu te perguntar eu sei que hoje em dia o etix já é um tipo de isolamento térmico já praticamente existente em quase todo tipo de obra seja em aço leve seja obra convencional e eu vejo que você apostou ali em alguns diferenciais em alguns acessórios me conta um pouquinho disso seja dos materiais mesmo de isolamento seja as massas da Atlas o que você tem de diferencial que você queira destacar aqui desse sistema pronto essencialmente aquilo que nós temos de diferente será o painel isolante 90% das vezes 85% das vezes o painel isolante que nós utilizamos é o esferovite grafitado o EPS grafite depois o sistema em si o sistema é igual a qualquer outro sistema certificado o que é que acontece nós temos aqui alguns produtos que podem ser diferenciadores como é o caso de neste momento sermos a única fábrica a única marca que tem uma argamassa de barramento e colagem à base de gel adesivo de gel cimentício adesivo que permite trabalhar com altas temperaturas permite ter uma trabalhidade do próprio produto isto para o aplicador é muito importante lá está conseguimos ter aqui um campo de aplicação maior e mais fácil para o aplicador o Flaviano já já utilizou nós tivemos quando foi a situação das aulas e ele lá está referiu-se isto nas nossas conversas porque realmente esta argamassa tem uma composição diferente posteriormente lá está as redes fibras de vidro os primários as fitos a três mecânicas etc nós isso fornecemos tudo a outra questão é a parte do acabamento o acabamento prende-se com um acabamento híbrido de resina de silicone e silicato que tem características técnicas superiores a uma resina acrílica não quero com isto dizer que a resina acrílica é fraca não a resina acrílica tem as características delas as vantagens e desvantagens delas assim como as resinas híbridas de silicone e silicato têm as características delas as vantagens e desvantagens aqui comparando ambos os materiais nós podemos ver que realmente as características do silicone e silicato quanto à parte da flexibilidade quanto à parte da questão de conseguir termos cores mais intensas quanto à questão da contaminação biológica várias questões que o revestimento de silicone e silicato consegue colmatar e o revestimento acrílico por vezes não não é tão indicado para essas situações mas na Atlas nós temos uma gama de produtos que vai desde os acrílicos e lá está acrílicos vai aos silicones temos revestimentos 100% minerais também cada projeto responde por si digamos assim não existe um método chapa 5 isso é quase impossível isso é quase impossível e é assim eu acho que assim o etix ainda como é quase que assim o aplicador opa perdeu aqui o Luiz acho que caiu aqui a chamada dele vamos já ver se a gente retoma mas o seguinte o etix eu vejo que assim hoje em dia tem cada vez mais mão de obra tem gente experimentando e é muito difícil enfim se a pessoa experimentou uma marca e conseguiu ali um bom resultado às vezes é até difícil ela trocar não sei que realmente seja exigido aí por parte do cliente olha quero usar esse material é que a gente consegue mudar olha Luiz voltou aqui para a nossa foi aqui foi aqui o telemóvel foi então pronto não faz mal foi rápido e pronto mas Luiz olha eu estava falando o seguinte às vezes assim em termos de de da argamassa dos materiais para etix às vezes é até difícil o aplicador mudar se ele já está acostumado com uma marca ou não assim mas o que mais me impressionou ali quando eu comecei a ter contato com vocês são os acessórios a mais o que vocês têm então tanto ali as fixações de carga os peitoris térmicos tanto aqueles sistemas de de extração de ventilação automática me fala um pouquinho disso que isso sim é um produto que às vezes a gente não encontra isso com tanta facilidade você me falou até na questão dos sistemas de fixação de carga que às vezes o que os materiais os acessórios que outras empresas importam estão mais adaptados a espessuras muito grandes de países nórdicos e não tem nada muito adaptado aqui ao mercado de Portugal me fala um pouquinho disso daí para que também aí o pessoal que está assistindo a gente saiba um pouco dessa conversa esta é uma das outras marcas que nós nós temos tem um nome bastante sugestivo é a marca Copos não tem nada a ver com os copos mas tem um nome bastante sugestivo e lá está esta solução prende-se eu deixo-me só colocar aqui isto mais ou menos e eu já pego no telemóvel enquanto você corta enquanto você corta eu lembrei aqui qual era a pergunta que eu tinha do Fonglass isso aqui como é que eu corto esse material é um serrote simples é uma serra circular de madeira o que é é assim serrote de ferro isto é quanto mais fina for a lâmina menor será o o corte mais fino será o corte porque isso lá está estamos a falar mais uma vez estamos a falar isso é praticamente cristal aliás uma das questões que uma pessoa consegue ver ouvir e sentir quando estamos com o Fonglass nas nossas mãos é mesmo que aquilo parece mesmo vidro o som e tudo parece mesmo vidro e lá está isto é produzido através de vidro reciclado pois exatamente isto é é mas é impressionante o quanto que ele é leve e o quanto que ele é resistente exatamente isso realmente impressiona muito mas vamos lá vamos aos Copos a situação da Copos a situação da Copos prende-se muito com os acessórios para fixar seja as tomadas seja a parte de câmaras de videovigilância luminárias a exteriores etc o que é que acontece nós temos sempre um um tubo de fixação que é o elemento principal para garantirmos a correta fixação dos dos elementos que que bem entendermos e este tubo é fornecido nesta caixinha com todas as fixações necessárias tudo tudo sempre em quinto uma das grandes vantagens conforme referiste e bem eu vou tentar ver se é possível referenciar nós aqui temos as espessuras que são possíveis colocar mediante o isolamento a espessura de isolamento que nós temos e uma das grandes dificuldades era mesmo essa era estes produtos normalmente estão muito pensados para o centro da Europa e nessa questão no centro da Europa nós temos espessuras de isolamento nunca abaixo dos 200 milímetros portanto cá para Portugal era praticamente impossível nós termos um acessório para este tipo de aplicação porque lá está não faz qualquer sentido aqui nós temos desde os 50 milímetros e depois obviamente vai até aos 200 mas lá está se quisermos cortar com 80 chegamos aqui cortamos com 80 conseguimos fazer a correta fixação e isto é mais mais uma vez para conseguirmos ter aqui a questão da eficiência o corte da ponte térmica porque muitas das vezes quando uma pessoa quer fixar algo numa fachada com sistema vai sempre fixar ao suporte e fica uma ponte térmica aqui não nós lá está conseguimos cortar todo o tubo o esferovite posteriormente sendo para aplicação de tomadas a tomada encaixa aqui e temos o revestimento do ETIC que se passa por cima disto tudo e temos aqui o local indicado para se conseguir fazer a correta fixação neste caso de tomadas só um bocadito que eu tenho aqui a solução para as câmaras de videovigilância que em tudo é igual só difere a placa de fixação a placa de fixação neste caso estamos a falar de uma placa que tem aqui um ligeiro um ligeiro buraquinho para passar o cabo elétrico é uma placa de 11x11 poliamida rígida isto aqui não é um troço perguntas às vezes dizem ah é para fazer a fixação nestes buraquinhos não estes buraquinhos é apenas para ajudar a que a argamassa na fase de barramento armado adira a esta superfície esta lá está conforme se pode ver isto ficaria assim pronto ficaria assim e depois temos aqui uma versão que é relativamente recente ou é mais recente do que estas duas que é uma versão mais indicada para pesos bem mais superiores estamos a falar da versão XL que são quatro fixações não me mentir pronto em tudo mais uma vez é igual temos o tubo na mesma mas neste momento estamos a falar deixa-me vir cá para trás estamos a falar desta desta solução que é uma solução que faz onde é que está é quatro vezes esta ok e ao mesmo tempo se quiser por exemplo colocar aqui uma caixa de derivação e ao lado fazer a instalação de uma câmara de videovigilância esta será a solução mais indicada porque temos a solução de caixa e a solução de fixação num único produto esta é a versão XL lá está o próprio também dá para ver a diferença Luiz cara essa nossa conversa está muito boa a gente já está chegando quase uma hora aqui também daqui a pouco o pessoal também já começa a dispersar nem imaginei que a gente ia chegar aqui tão longe o que eu vou te pedir você mostrou lá para a gente mandou o material que a gente aplicou durante a formação também de algumas soluções para isolamento térmico das soleiras dos peitoris tanto para se eu quiser aplicar um peitorio em pedra quanto você tem soluções já acabadas eu queria só que você apresentasse um pouco essa solução de uma forma rápida e depois falasse um pouco como é que quem ficou interessado em conhecer mais os produtos como é que pode ter acesso a isso você já falou um pouco aí da tabela de preço enfim conta aqui para a gente como que a gente pode entrar em contato pronto muito rapidamente esta solução é uma solução de peitorio térmico os peitoris térmicos são sempre produzidos mediante projeto isto é nós fazemos o corte da rainura exatamente igual à caixaria utilizada isto é sempre maquinado nós não temos estoque deste material porque como deves perceber existe várias marcas de caixaria várias séries de caixaria umas mais longas outras mais curtas as séries de correr que ainda são maiores etc etc nós não temos este material em estoque mas é material que em quatro dias cinco dias é material que está disponível para o cliente olha está eu fiquei agora até com uma dúvida é o fabricante que faz esses isolamentos de peitorio ele também faz o pré-aro para as laterais e para a parte é assim é igual é igual é sempre produzido da mesma forma nós temos tido cada vez mais pedidos para a solução completa seja soleiras seja ombreiras seja a parte de cima as padeiras temos tido várias vezes esse tipo de pedidos e lá está é um dos produtos que mais temos fornecido e pronto qual é a grande vantagem a grande vantagem é que nesta zona isto aqui só um bocadinho pronto nós temos aqui a nossa soleira esta soleira aqui faz a altura que bem entendemos 10 centímetros 5 centímetros 7 os que for depois nós temos aqui este L e este L é para quê? conforme nós podemos ver ali este L é para quê? a pedra de soleira assente numa cama de XPS numa cama de isolamento e a ponte térmica que a pedra poderia criar fica resolvida a soleira é produzida com uma ligeira pendente ou reta e linha conforme se quiser como eu digo isto é sempre produzido conforme o cliente quiser nós já tivemos soluções onde a soleira era cortada aqui e depois aqui fazia outra vez o mel para a instalação do próprio do próprio peladuro lá está temos esta soleira conforme estamos a mostrar temos esta soleira que é apenas e só um local onde a caixaria assenta pronto e essa aí pode funcionar também como o pré-aro lateral exatamente esta pode funcionar como o pré-aro lateral sem qualquer acabei de ver ali no fundo um produto que eu ia deixar passar batido que são as placas da cobertura do isotec certo então é o seguinte vamos mudar vamos ali para aquela solução que pode ser utilizada vamos sim senhor vamos sim senhor fachadas ventiladas é que assim eu também ando um bocadinho esse das soleiras eu acho que a Malta já conseguiu perceber o que é já depois pode buscar mais informações exatamente esse aí é um produto que eu fiquei encantado e também já comecei a especificar em algumas obras certo estamos a falar então da solução isotec é uma solução de fachada ventilada e cobertura ventilada esta placa é a solução de fachada ventilada conforme se pode perceber o perfil é um perfil bem grosso bem espesso é acoplado diretamente no isolamento o isolamento é poli-isocenorato é o chamado PIR tem uma excelente condutividade térmica estamos a falar que para uma espessura de 6 cm 5 cm estamos a falar que corresponde a perto de 10 cm 9 cm do EPS normal é realmente um produto muito muito vocacionado para a parte térmica aqui com o sistema isotec o que é que nós ganhamos ainda toda a placa é coberta a folha de papel de alumínio fazendo não só então o isolamento da solução mas também a impermeabilização sendo única e exclusivamente necessária que na outra placa que encostasse lateralmente fazer o tratamento da junta vertical com uma fita de alumínio também é um sistema que apenas precisa de um passo para a aplicação é um passo da fixação do mesmo a fixação normalmente é executada nesta zona onde agarra também ainda o perfil metálico e nós então fazemos a fixação mecânica nesta zona isto depois conforme se dá para ver aqui é que tem sempre um encaixe mais fêmea em termos verticais em termos do horizontal tem um encaixe em V tal como está representado aqui aqui verticalmente faz um encaixe em V é assim esta solução é para fachadas ventiladas mais uma vez não temos este material em stop e isto porquê porque vai depender muito do tipo de fachada do tipo de revestimento nós podemos estar a falar que podemos ter um revestimento com uma estereotomia de 40 60 60 60 e lá está toda essa informação é necessária nós termos para conseguirmos fazer a correta avaliação o correto estudo econômico porque realmente a estereotomia que a fachada tiver é praticamente aquilo que nós temos que produzir e esses apoios para a fachada ventilada como ele é feito sob medida eu posso ter eles tanto na horizontal quanto na vertical exatamente exatamente e uma e uma questão muito importante estas placas dão para ser estruturais isto é imagino que estás a fazer a tua estrutura em LSF e excusas de ter o OSB pelo lado exterior podes colocar logo o Isotec e isto porquê? porque nós ao conseguirmos fazer a fixação deste elemento de aço com a estrutura da LSF estas placas têm dois metros e sessenta de comprido nós conseguimos fazer o trabalho obviamente se isto tinha que ser calculado não é? pronto não é só falar aqui de uma forma mais corrente não é? mas isto nós conseguimos que possamos dispender da placa da OSB se optarmos por uma solução deste sentido e uma das coisas então aqui para terminar quanto à fachada ventilada nós podemos colocar umas placas cementícias e a seguir dar o acabamento como se fosse um sistema ETIX e teres o melhor de dois mundos porque o melhor sistema de isolamento é sempre uma fachada ventilada porque a tua fachada fica à sombra a tua fachada tem um espaço de arco que consegue controlar condensações e ao mesmo tempo consegues ter um acabamento que bem entenderes neste caso podes revesti-la com uma placa cementícia e a seguir dares o acabamento como se fosse um ETIX normal mas no fim de contas tens um um sistema totalmente diferente quanto aqui só muito rapidamente à solução de cobertura eu vou mostrar a solução de cobertura é a mesma placa é o mesmo sistema mas a ripa conforme se pode ver é uma ripa bem mais fina porque é apenas e só para servir de suporte à telha não é preciso ser uma como esta bem estruturada bem bem mais espessa não é apenas uma ripa para assentamento da telha isto é sempre produzido mas da cobertura mediante o passo da telha mais uma vez em termos de produção ou em termos de stock nós não temos este material em stock mas neste momento para as soluções de cobertura três semanas e o material está pronto em Portugal ok perfeito bom Luiz vou te falar que você não deixou só quem está assistindo aqui a gente curioso não até eu que tu já tinha me apresentado alguns produtos consegui me deixar mais curioso ainda por alguns outros que você acabou apresentando aqui estamos sempre aprendendo pois é verdade é verdade Luiz olha quero te agradecer mais uma vez foi muito bom essa conversa e vou deixar aqui agora uns minutos para você poder falar como é que os clientes os donos de obra podem aí te visitar na tua loja tu tem um espaço físico não tem como é que essas pessoas podem conhecer esses materiais sim nós temos um espaço físico aqui na zona de Cantanheda obviamente podem vir cá nós temos os materiais expostos temos várias amostras várias soluções expostas lá está isto nós futuramente se quiseres podemos fazer mais lives focando um dos produtos focando uma das áreas é algo que podemos fazer sem qualquer problema focando a área do isolamento ou focando a área da instantividade focando a área das chuleiras como viste nós conseguíamos quase estar aqui só uma hora a falar das chuleiras sem qualquer tipo de problema é assim podem vir cá nós temos uma sala de reuniões que é onde eu estou neste momento podemos podemos agendar reuniões nós podemos deslocar as obras podemos fazer acompanhamento fazemos acompanhamento de obra isso nunca será um problema quanto a essa parte de resto em termos de soluções obviamente temos outro tipo também de soluções como é o caso da parte dos acabamentos que lá está não falamos muito aqui mas só para dizer serão os pisos vinílicos neste momento temos pavimentos vinílicos também temos as soluções de ventilação que são de todo também importantes nós temos amostras temos espaço físico umas semanas atrás a gente teve o Paulo aqui da Schluter falando que você é um das empresas que vende os materiais certo sim nós somos parceiros nós pronto a Eurobil grande parte das marcas que temos somos representantes e outra parte somos parceiros e isto devido à situação da Atlas nós somos parceiros também da Soldau por exemplo obviamente o Paulo já disse somos parceiros da Schluter temos material em stock de Schluter da Atlas isto é todo este material que uma pessoa colocou as tanquidades as fitas os acessórios da Copos etc e esse material que não é especificamente produzido para projeto nós temos esse material sempre em stock produtos que são específicos para projeto como é o caso das fleiras como é o caso aqui das fachadas ventiladas e coberturas ventiladas o Perenzul também grande maioria das vezes é para projeto porque há bocado estávamos a falar única e exclusivamente das alturas mas depois também temos que nos lembrar das larguras do próprio globo e então nesse sentido também é um produto que vai diretamente para a obra é um produto de projeto de resto todos os outros as argamassas os cimentos etc são materiais que nós temos em stock materiais que os clientes podem viver sem qualquer tipo de problema às vezes qual é o problema é sempre melhor ligar antecipadamente pois por vezes olha por vezes posso estar contigo em Sintra a fazer as reuniões em Barbosa não está cá Luiz onde que eu encontro o telefone da tua loja e-mail site site euroville.pt estamos sempre sempre constantemente a atualizar o site na secção de artigos interesses temos lá vários artigos das várias áreas que nós temos e que comercializamos produtos várias questões reais de olha situações das flueiras térmicas situações dos terraços situações das fundações nos artigos de interesse é informação muito muito precisa para contactos tem a barra de contactos tem o formulário tem lá os contactos todos pode fazer o contacto através de e-mail através do telefone através do formulário eu entrei em contato através do facebook certo através do facebook também através do linkedin instagram youtube o que quiseres o que quiseres nós estamos assessoriados nesse sentido quanto ao youtube lá está no nosso site também temos nesta parte os artigos de interesse nos próprios produtos os alguns vídeos dos produtos nós temos um canal de youtube que tem os vídeos dos próprios produtos a explicar ou a instalação ou o funcionamento pronto depende do tipo de produto que estamos a tratar nós temos essa situação também assegurada de resto assim os e-mails estão públicos neste caso eu creio que o e-mail do site é o geral é o info o meu basta pôr luiz.magalhães o resto é tudo igual mas lá está se for para o info será será mesmo atendido obviamente Luiz muito obrigado foi muito boa essa conversa rendeu muito a gente já está aqui mais de uma hora conversando quero te agradecer quero agradecer quem está aqui participando aqui em direto quem estiver assistindo esse vídeo mais à frente também quiser depois tirar dúvidas e tal o Luiz é uma pessoa muito acessível se precisarem também a gente está aqui o nosso objetivo aqui dessa série é realmente levar conhecimento trazer para o público produtos materiais sistemas construtivos que facilitem a vida do construtor é o que eu costumo falar desde que eu cheguei aqui estou aqui em Portugal há um pouco mais de cinco anos o meu objetivo sempre foi partilhar informações seja você cliente da minha empresa ou não já orientei vários construtores que não encomendaram projeto nenhum comigo o meu interesse é fazer o sistema construtivo crescer Luiz pelo que eu conheci também esse ano esses contatos que a gente teve também também tem essa abertura então é isso pessoal só lembrando toda quinta-feira à noite a gente faz aqui esse bate-papo a gente teve aqui um pequeno intervalo aí e agora a gente está de volta então quinta-feira que vem tem mais uma outra conversa toda segunda-feira à noite a gente tem também o ABC do Asilev e é isso pessoal muito obrigado boa noite a toda a gente que ficou só uma coisita deixo a dica que se quiseres fazer mais algum bate-papo para qualquer uma das áreas e se o pessoal quiser aqui estamos pois eu não sei se a gente vai fazer um bate-papo aqui quinta-feira à noite mas com certeza nos nossos encontros a gente vai gravar alguns materiais nos nossos encontros presenciais talvez a gente faça até algumas transmissões indiretas aí talvez às vezes até pelo Instagram onde a gente está também mas não se preocupe que o nosso objetivo é sempre movimentar isso tudo tá bom pessoal muito obrigado vi aqui que tem aqui alguns ex-alunos alguns fornecedores aí nos assistindo muito obrigado aí pela presença de todos tá boa noite pessoal boa noite boa noite abraço tchau 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 tchau